Eu fiz o coach esportivo com o coach tibetão e vim dizer que vale a pena, eu recomendo. Eu aprendi bastante sobre mim, como controlar as minhas emoções diante de situação de competição em especial. Por isso eu tô aqui hoje pra indicar com certeza o coach tibetão, um excelente profissional, um ex-atleta profissional de basquete durante muitos anos e hoje tá atuando de uma forma excelente também com o coach esportivo. Então fica aqui a minha dica. O meu caso da parte mental foi muito boa, tem me ajudado muito a me manter focado na minha preparação. Então acho bem legal, quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao coach tibetão. Foi quando eu fui lutar um campeonato, a gente tava treinando várias técnicas, assim, eu e Betão pré-competição pra eu me concentrar. Ganhei o campeonato, mas o que foi mais legal foi as pessoas vindo falar comigo, perguntando o que eu tava fazendo. Porque eu me concentrei de uma forma que as pessoas ao meu redor se impressionaram com isso, sabe? Pra você ver o poder que o treino mental, tudo que a gente fez, me proporcionou, assim. E foi muito bom pra mim, com todas as ferramentas que o coach Betão usa, eu acabei fortalecendo muito essa parte minha mental, essa parte de entrar muito bem focado, isso antes da luta já, né? Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o coach Betão. É muito legal, é muito legal, porque ele usa alguns atalhos pra te ajudar a você chegar na sua... Algumas respostas que às vezes a gente fica procurando, às vezes coisas que a gente não dá tanta importância. Ele faz a gente ter uma visão diferente sobre os nossos comportamentos, as coisas que a gente faz. É um processo e ele é tão valioso quanto o treino físico. O mental, a gente sabe, cada vez mais vem se falando nisso, o quanto é importante e o quanto é necessário. A trilhar o nosso caminho com mais tranquilidade, sabendo realmente aonde a gente tá caminhando. E o coach Betão, ele dá várias ferramentas que mostram isso, que mostram que a gente realmente tá indo pro lado certo, que a gente realmente tá caminhando pro lado certo e se motivando a isso. Então é por isso que eu super indico o coach Betão, indico também o coach esportivo pra atleta de alto rendimento, pra você que quer chegar longe, pra você que tem um objetivo, vale a pena. Valeu e brigadão, coach Betão. Tamo junto. Aqui é o Ferrugem, goleiro do Badaluesca, da Espanha e da Seleção Brasileira de Handbol. No ano de 2015, eu tive um primeiro contato com ele, no qual eu estava buscando me firmar na Europa, me firmar como jogador, como referência, como melhorar como atleta. E esse contato que a gente teve foi muito importante pra mim. Eu tava querendo voltar pra seleção, é o objetivo que eu consegui. E depois um segundo contato a gente teve agora, antes do Mundial da Suécia, o Mundial de Handbol da Suécia. E antes do Mundial, eu não estava sendo constante, eu estava muito irregular, porque eu estava me preocupando muito com o meu auto-julgamento e com o julgamento das outras pessoas. E com o Betão e o seu trabalho, a gente conseguiu focar na minha energia exatamente no que eu precisava no momento, e no que eu preciso como atleta. Bom, ele é um cara sensacional, eu só tenho a agradecer a ele e o trabalho que ele faz. Sempre vem me ajudando a escalar um degrau mais na minha vida como atleta. Eu busquei o Betão pra começar a fazer o coaching nessa temporada, porque eu tinha um desafio novo nessa temporada de ir pra um time que eu ia ser protagonista. Que eu ia jogar muito tempo, que eu ia ter muito mais responsabilidade do que nos anos anteriores. E eu acabei sentindo um pouco dessa pressão de ter que performar pra ter bons resultados pro time. me cobrando muito, isso estava afetando muito, eu não estava tendo bons desempenhos. E eu acabei resolvendo esse problema e agregando muito mais ainda. O problema que eu busquei resolvendo o coaching, eu resolvi acho que em três sessões. Eu acho que eu já tinha mudado a minha forma de jogar. E aí eu aproveitei e ia agregar muito mais no jogo e eu acabei evoluindo muito mais também. Estou muito contente com o resultado, acho que o Betão mesmo me falou que eu estou numa forma ideal. com a cabeça num estágio ideal assim pra eu continuar e eu já estava com esses sentimentos também. E a gente finaliza dessa forma, eu estou muito contente. O que eu fiz pra essa luta, eu tive um coach, um coach mental. Eu nunca acredito nessas coisas, sabe? Antes as pessoas me falavam que precisava de um coach mental. Eu estava rindo e disse, cara, eu sou um luta, eu tenho um coração forte, eu não preciso disso, sabe? Quando eu tive essa luta, eu estava realmente heavy, eu estava 100kg. E a confiança estava diminuída um pouco, começou como... Essa mental health thing, mental coach, work with Coach Betão, thanks a lot. E aí E aí E aí E aí